Olá, hoje vou apresentar o sinal de uma americana que é artista plástica. Ela faz das telas e dos pincéis respostas contra o preconceito sobre a surdez. Ela diz o seguinte. Meu trabalho é focado em temas como resistência, afirmação e libertação. Ela é Nancy Hark. Sinal Nancy. Nancy nasceu em 1957 em San Diego, na Califórnia, nos Estados Unidos. Os pais desconheciam a surdez da menina, que só foi descoberta aos seis anos de idade. Os médicos diziam que ela tinha deficiência na fala e na aprendizagem. Desde pequena, Nancy já fazia alguns traços bem coloridos e pintar era uma forma de se comunicar. Depois, Nancy foi estudar em Nova Iorque, no Instituto Técnico Nacional dos Surdos e no Instituto de Tecnologia de Rochester. Lá, ela concluiu o mestrado em Design Gráfico e Pintura. Nancy resolveu parar de pintar em 1987. Não acreditava que teria sucesso no meio artístico. Então, foi trabalhar como designer gráfica numa grande empresa. Depois, se tornou designer de palhetas para colorir filmes clássicos numa companhia de cinema. Por último, tentou novamente ser designer, projetando ícones para o web. Porém, foi demitida. Em 2010, ela se surpreendeu quando descobriu a arte surda, que virou a grande paixão da artista. Ganhou uma bolsa para estudar a surdez por meio da pintura. E aprender tudo o que diz respeito à questão, como língua de sinais americana, política surda, bilinguismo, cultura surda, entre outras. A partir daí, Nancy passou a criar pinturas usando símbolos e mensagens ocultas. Sempre com o objetivo de contar histórias sobre a comunidade surda. Fez sucesso e vendeu rapidamente muitas telas. Ela se considera uma artista dévia. Isto significa Death View Image Art. Que foi um movimento organizado por artistas surdos para a arte em 1989. Nas telas, Nancy usa cores fortes para chamar atenção, como um grito de protesto e liberdade. Foi a forma poética que ela encontrou para expressar os próprios sentimentos para o mundo. Meus olhos são minha comunicação. E minhas mãos são meus ouvidos. Eu pinto o que vejo. Aguarde no próximo programa o sinal de outra personalidade para você conhecer. Manuário, o dicionário bilingue. Até lá. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto